O tradicional desfile das escolas de samba em Mariana aconteceu mesmo com a ausência de três agremiações. Alnidos de Mariana, Morro da Saudade e São Gonçalo não passaram pela passarela montada na avenida Getúlio Vargas. A primeira escola a entrar na passarela do samba é a Vila do Carmo, que este ano traz para a avenida o enredo. É fevereiro, é festa, é carnaval, é alegria. Porque é época de festa, é época de sorrir, onde todo mundo tem a ilusão de ser coisa diferente. Então, assim, é onde o impossível se torna possível, porque a gente fantasia, o que está dentro sai. Então, todo mundo quer ser rei, todo mundo quer ser rainha. Então, ir na passarela do samba, todo mundo se torna isso aí. Encerrando os desfiles em Mariana, a Acadêmicos do Barro Preto agitou a galera com o enredo As Sete Maravilhas da Estrada Real. A gente vai colocar na avenida os 21, dentre 21 escolhidos por voto popular pela internet, Nós vamos falar sobre as Sete Maravilhas, são lugares construídos pelo homem e pela natureza mesmo, que são encontrados durante o percurso da Estrada Real. E foi feita alguma pesquisa para estar trazendo esse tema para a avenida este ano? Sim, para organizar isso tudo foi feita uma pesquisa separadamente, estudando cada um desses pontos turísticos. E isso tudo para valorizar, porque não é todo mundo que conhece, né, essas paisagens bonitas que Minas Gerais tem. Quem foi à avenida gostou do que viu. O público não ficou parado ao som dos sambas em redos das escolas que desfilaram na noite deste domingo de carnaval. Uma maravilha, o prefeito abalou, adorei, tudo de bom. A programação foi muito boa. E a escola de samba está levantando mesmo, o público samba está gostoso? Está, com certeza. É tudo de bom, carnaval é isso aí, é alegria, é contagiante. Viva Celso! O destino está bom, gostei da primeira escola. A segunda escola vai ser melhor do que a primeira, pelos segurantes, pelas categorias que eu estou vendo. Eu creio que a Acadêmicos do Barro Preto vai ser a campeã deste ano. Então, o que você quer dizer que as escolas estão levantando mesmo o povo na avenida? Bastante. Pelo menos, está sendo melhor do que a do ano passado. Eu espero que cada vez melhore mais os carnavais de Mariana. Pois, sou, sim. Achei muito bonito. A vida do Carmo estava ótima. Achei muito bonito.